fresca, que tá muito fresca, que ontem ganhou todos, mas todas as páginas de fofoca, ganhou todos os noticiários, que sem dúvida alguma é a história do jornalista do Marcelo Correge, junto com a Carol Barcelos, que inclusive o Marcelo Correge, que era casado com a Renata Healborn, né, que é também uma jornalista da própria Rede Globo de Televisão. Eu só acho o seguinte, pessoal, trilha de cancela, por favor, tá? Olha só, primeiro lugar, eu só vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que a pior coisa que existe é quando você simplesmente, você vai pras redes sociais e de uma forma a mais açucarada que existe, você vai pedir intimidade, esperança, você pede humanidade, vamos segurar na mão uma das outras, não é isso não, vamos segurar um marido da outra, entendeu? É isso na verdade, é isso na verdade. Antes de entrar no ar, eu tava conversando inclusive com o meu produtor, com o Marcelo Abstrus, que acabou de ser papai, agora da Marianinha, e nós estávamos conversando sobre isso. Os homens se protegem muito mais do que as mulheres, infelizmente, é uma triste realidade, porque o que a gente vê de coleguinha, uma furando o olho da outra, é impressionante, é impressionante. É engraçado que quando eu assisti a essa tal de Carol Barcelos no vídeo, parece que quando a gente tem experiência e tempo de televisão, é você bater o olho na pessoa pelo vídeo e quando alguma coisa não desce, você fala assim, hum, que estranho tudo isso, sabe? Ou seja, e tudo apareceu dessa forma mesmo. Por quê? Eu vou contar essa história pra vocês, o Marcelo, o Marcelo Correge, do jornalismo da própria Rede Globo de Televisão, junto com a Renata e também junto com a Carol, se uniram há 12 anos atrás, começaram a namorar e há 10 anos se casaram. Ok. E no meio disso tudo, o que acontece? Carol Barcelos se aproximou de Renata pra ficar mais próximo do Marcelo Correge também, porque não é boba, porque o Marcelo meio que manda ali também, praticamente no jornalismo. O que que ela fez? Se aproximou e virou a melhor amiga da Renata. Pois é, ela virou amiga da Renatinha, amiga pra cá, amiga, amiga, você vai hoje, amiga. A confidente, a super amiga, aquela que frequenta a casa, aquela que vai não sei aonde, foi madrinha do casamento dos dois. Então tudo isso aconteceu, inclusive, na vida da própria Carol. E eu coloco, não é só a Carol porque é mulher, eu não vou colocar a culpa nela, não. Mas eu vou colocar a culpa, inclusive, na amizade. Sabe por quê? Porque eu tô falando da questão da amizade, eu não tô falando aqui de gênero. Não é de gênero. Eu quero que vocês entendam. Não é sobre gênero que eu estou falando. É sobre a traição, tá? O Marcelo talvez não era tão próximo da Carol como a própria Renata. Era próxima, porque elas eram confidentes, elas eram amigas confidentes. E o que aconteceu? Uma relação chega ao fim. Normal, aqui em setembro chegou a relação, acabou e os dois anunciaram o término. O Marcelo correge e a Renata, que é a loira, tá? Eles casaram há 10 anos atrás e a morena foi a madrinha de casamento, inclusive, e virou mega confidente da própria Renata. Nisso tudo, o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? O Marcelo, eles se separaram em setembro, né? E em novembro eles anunciaram, anunciaram o término da relação. Beleza, acabou, toda a relação termina tal. Só que antes de setembro, já existia um papinho de corredor, que inclusive a minha amiga Fábio Oliveira deu isso lá no Metrópolis, já quase no finalzinho do ano passado, mas ela deu de forma cifrada, né? Ou seja, não dando nomes, né? Para os jornalistas. E aí o que acontece? Aí os dois já estavam juntos e no último dia 12, tanto o Marcelo quanto a Carol assumiram a relação, que os dois estão juntos. Agora eu só vou dizer uma coisa para vocês, que pouca vergonha. Que falta realmente de responsabilidade emocional quando se trata de uma amiga. Então, ou seja, para mim pouco importa, agora você terminou, eu vou pegar o teu marido, eu já estava com o teu marido e eu vou continuar com ele, minha querida. Então, ou seja, aí todo mundo fala, mas essas coisas o coração não mede, essas coisas o coração realmente não entende, são coisas que acontecem na vida. Mentira, sabe por quê? Porque quando você não quer ser sacana, você não é, sabe? Porque você pega as suas coisas e vai embora, vira as costas. Por mais que a tentação seja forte, cai fora, preserve a sua amizade, inclusive com a sua amiga. E não simplesmente preservando a amizade com a sua amiga, para você fugir com o marido da amiguinha. É isso que aconteceu, sabe? Frequentando a mesma casa, sendo confidente, trabalhando juntas, fazendo tudo acontecer. E de repente você fica sabendo que a sua melhor amiga traía você com o seu marido. Por mais que tenha acabado a relação, inclusive, inclusive algumas fontes, dizem que a relação dos dois acabou justamente por causa disso. Porque a Renata começou a desconfiar e a Renata descobriu toda a relação dos dois. Então, ou seja, para que isso acontecer? Para que agir dessa forma com as pessoas? Para que agir isso com a mulherada não tem esse negócio da sororidade, de mexer com uma, mexer com todas? Ou então, não vamos largar a mão de nenhuma de nós duas? Não, não vamos largar a mão do seu marido. Isso sim, eu quero é o seu marido para mim, sabe? Para que isso? Para que essa situação? Para que colocar essa menina, a Renata, nesse papel tão chacoso, como realmente foi colocada a dona Carol Barcelos? Que todo mundo está querendo dizer assim, ah, será que ela é alguma coisa do Caco Barcelos? Não, ela não é nada. Eu já levantei a informação, inclusive, em 2015, o Caco Barcelos participou do encontro com a Fátima Bernardes na época e ele deixou bem claro, a Carol Barcelos não é minha filha e eu não tenho nenhum grau de parentesco com ela. Nós trabalhamos na mesma empresa, somos jornalistas, mas isso não significa que eu sou pai dela, primo, irmão, não tenho nenhum parentesco com a própria Carol Barcelos. Então, ou seja, não tem absolutamente nada a ver. Até porque ia me espantar muito se o Caco Barcelos fosse o pai, inclusive, da própria Carol ia falar, poxa, foge completamente todas as regras daquilo que esse cara simplesmente sempre planejou e sempre fez. Então, a partir daí, pessoal, a única coisa que eu acho que tem que se fazer é colocar muito, mas muito a cabeça no travesseiro e tentar entender se agora a Carolzinha vai conseguir dormir tranquilamente e repousar a cabeça dela na consciência. Sabe por quê? Eu não estou falando disso, eu estou falando do aspecto moral dessa história. É moral que a gente tem que falar. Não é simplesmente, ah, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mentira! Quando você não quer que aconteça, você vira as costas e vai embora. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já recebi cantada, eu já recebi cantada de pessoas que estavam em outra relação, que são e que estão e que estavam com amigos também. Ou seja, aí simplesmente eu virei as costas. Sabe? Nunca os meus amigos souberam de absolutamente nada disso. Nunca, nunca. Porque também não cabe a mim ficar contando, entendeu? Cabe ele também observar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu simplesmente virei as costas e saí fora. Falei, olha, da próxima vez, da próxima vez, aí sim eu vou contar. Inclusive para a pessoa, sabe? Porque eu acho, eu acho, em primeiro, eu sou muito amigo da pessoa com quem você está. Estou realmente numa amizade há anos e eu jamais faria isso com um amigo meu. Ou com uma amiga, seja lá com quem for. Eu viro as costas e vou embora, sabe por quê? Se você está sofrendo dentro de uma relação que é desse nível, vai resolver esse problema dentro de uma terapia. Porque as histórias, elas passam. Elas acabam. E aí sim você realmente tem que fazer as coisas acontecerem na sua vida. E não simplesmente você ficar navegando de braçada na relação do outro. E você saber que a sua melhor amiga, melhor amiga, a melhor amiga e confidente também e colega de trabalho está pegando o seu marido. Porque foi por isso que acabou a relação dos dois. Não foi por qualquer coisa. Foi por isso que acabou, sabe? Então, ou seja, a partir daí, aí você simplesmente pega e banaliza tudo isso. Que se dane, acabou a relação, eu vou ficar com ele. O que é isso, sabe? O que é isso? Onde nós estamos? Não sou pudico não, pessoal. Não é uma questão de ser pudico, não é uma questão de ser conservador, não é nada disso. É uma questão de realidade, de vida e de caráter. É você olhar e falar assim, isso não me cabe. Por quê? Porque ela é a minha amiga. E preservar a sua amizade. Porque você não era confidente, você não tinha ela nas suas mãos. Ou você usou simplesmente todos os benefícios que você tinha, inclusive segredos, porque a gente sabe que quando você é confidente, segredos rolam. Ou você usou simplesmente isso para servir de munição para você atirar nela. Sabe? Isso é muito feio, Carol. Isso é muito feio. Eu não concordo. Eu não acho isso legal. Você não teve o mínimo, mas o mínimo caráter e muito menos uma responsabilidade emocional em cima dessa história toda. Você deveria ter tido simplesmente a Bárbara...